Música Bom, Duzinho Kennedy, você sabe que no carnaval as mulheres gostam de ficar mais bonitas, né? Mas será que por isso que as academias estão lotadas? As meninas estão tentando ficar top de linha? É provável, viu, Zé? Mas além de estarem em forma, elas também gostam de usar, por exemplo, um acessório que seja mais extravagante, que chame um pouco mais a atenção e que elas têm liberdade para isso, principalmente nessa época. Por isso mesmo, nossa amiga Sofia Bruneta vai dar algumas dicas show de bola para você ficar lindíssima no carnaval, combinado? Se liga aí. O carnaval é a época do ano em que a gente pode colocar toda a nossa energia, glamorizar muito, sem medo de ser feliz e é claro que o seu Geração Gazeta, nesse especial de carnaval, não poderia te deixar na mão. Vai te trazer mais uma dica super bacana para esses dias de folia. E aí eu vou conversar com uma designer super conhecida já na nossa cidade, não só quando o assunto são adereços carnavalescos, pelo contrário, para várias épocas do ano. A Antônia tem várias coisas bonitas para apresentar para a gente. Tudo bom, Antônia? Tudo ótimo. É um prazer estar participando do Geração Gazeta. E a gente, como você pode notar, já está aqui aderindo a esse clima das coisas lindas que a Antônia prepara. Me conta uma coisa, Antônia. Primeiro um pouquinho sobre o seu trabalho. Há quanto tempo você começou a desenvolver essas casquetes, as tiaras, as coroas que você hoje faz? Bem, eu comecei com tiaras, fazendo para minhas filhas, que eu tenho quatro filhas. Quem tem filha mulher tem que aprender a se virar nos trintas. Aí eu queria que elas saíssem bonitas, bem arrumadas. Aí eu sempre fazia alguma coisa para o cabelo. Eu vou pegar aqui algumas coisinhas. Quando a gente vê de pertinho assim, ó, o acabamento, a qualidade do produto mesmo, né? Essas aqui já são voltadas para o carnaval, claro, né? Todo ano eu faço uma coleção especial para o carnaval, porque muita gente procura, gosta dos chapéuzinhos, né? As cartolinhas com uma peninha, uma coisa brilhosa. E todo mundo me procura por causa que eu, sabe que eu já faço. E não é hora de economizar no glamour, né, gente? Tem dessas aqui também, que pode ser super bacana para quando você está meio sem ideia de fantasia, pode fantasiar trazendo coisas lindas para o seu dia a dia também. Agora, as casquetes que você faz e as tiaras também são usadas hoje até por noivas, né? Tamanho é a qualidade do acabamento que você consegue. Isso, porque já saiu muito aquele mito de que casquete é só no carnaval, festa temática. Não, você vê nas revistas, nos filmes, as mulheres mais lindas do mundo usando casquete. E aí você tem alguma coleção já voltada para esse tipo de festas, além das de noiva ou você faz sob encomenda? Olha, eu tenho já uma coleção pronta de noiva, que está lá no Salão da Dita. E tenho também a coleção infantil, que eu faço bastante tiara infantil, recebo bastante encomendas. E quando uma pessoa quer uma coisa diferente para fotografar, para guardar de lembrança, aí sempre me liga para me confeccionar. Agora, tem algum tipo de inspiração a mais que você busque, que você procure, para oferecer qualidade de moda mesmo, informação? E nesse processo eu imagino que a Camila, pelo menos, deve se envolver bastante entre as quatro filhas, né? Muito, porque é ela que sempre me dá as ideias diferentes, porque ela está sempre conectada com a moda nacional e internacional. Então, sempre que ela diz, mãe, aí manda uma foto, Mãe, dá para fazer? Porque aqui em Rio Branco não tem o material assim, né? Muito especial. Então, a gente tem que ir buscar no mercado, adaptar aquilo com o que a gente tem no mercado. E essas informações, então, é que alimentam as coleções que você faz durante o ano inteiro, né, Antônio? Eu busco nas revistas... Editoriais de moda, provavelmente. Editoriais de moda, lógico, que a gente tem que estar conectada com as tendências, né? Bom, você aí de casa, que com certeza, como eu, ficou apaixonada, e quer todas essas plumas, paetês e muitos brilhos aqui, na sua vida, na sua casa, já a partir desse carnaval, dá uma olhadinha, porque os endereços estão todos aí no vídeo, para que você, em casa, recorra às redes sociais e dê uma espiadinha em tudo. Por enquanto, a gente vai terminar essa matéria com essas imagens lindas que a Camila Broso separou aqui, do trabalho maravilhoso, primoroso da Antônia. Um excelente carnaval para você, para as suas clientes. Eu já vou ficar aqui também, escolhendo os meus, que eu estou mesmo filha de Deus, vou pular carnaval. Eu também desejo um bom carnaval e que todas as mulheres de Rio Branco procurem os casquetes, porque eu tenho certeza que elas vão estar glamourosas. Pouco é bobagem, a gente não pode economizar nesse carnaval, não. Muito obrigada, a gente continua agora direto do estúdio, porque é carnaval, é geração Gazeta na avenida. A gente sai agora para um pequeno intervalo. Bom, geração Gazeta está só começando. Continua ligativo, porque tem muitas atrações especiais para você ainda hoje. Nem mude de canal, hein?